O homem também pode fazer o pompoarismo? Vamos falar da importância do pompoarismo na vida do homem também? Mas antes disso, eu quero me apresentar pra você, minha flor. Meu nome é Vânia Machado, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual e estou aqui sempre trazendo informações pra vocês. Eu sei que tem homens aqui também, tem os maridos das minhas flores que vêm aqui no canal também pra pegar informação. E essa é uma informação hoje muito importante pra vocês, homens. O homem também, gente, vai ter incontinência urinária. O homem também vai ter incontinência fecal. O homem também vai ter os flatos, né? Na mulher é os flatos vaginais, que é aqueles pums que a mulher solta na hora da relação sem querer. No caso, o homem vai ter os flatos onde ele vai soltar o pum e vai ser sem querer também. Isso significa o quê? Que tá tendo uma musculatura aí que não está tão firme aí, né? Que não está tão rígida. Então, o homem também precisa entender e saber o que que tá acontecendo. Agora, muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda. Muitos homens têm vergonha de procurar um médico. Mas você precisa, meu querido, a partir do momento que você não consegue segurar a sua urina. Se você pensa em fazer xixi e já tá fazendo xixi na roupa, já tá urinando na roupa, então é uma incontinência urinária. Às vezes acontece das fezes. Você quer fazer o número 2 e antes de chegar no vaso, você já tá, não tá conseguindo segurar. Tem que buscar o quê, gente? Um urologista. Por quê? Porque é só o médico que vai te examinar e vai te falar que realmente você está tendo, tá? E vale ressaltar que a incontinência urinária não é só pelo enfraquecimento do assoalho pélvico do homem. Vai acontecer outras situações, outros problemas, como infecções urinárias, malformações hereditárias, diabetes. Então, esses problemas e outros aí que só o médico vai descobrir, porque ele vai te examinar, vai te pedir exames, né? Que vai aí desencadear essa incontinência urinária, incontinência fecal, esses flatos também. Tá bom? Então, assim, pode e deve fazer o exercício pamparismo. Nesse caso, o urologista vai ensinar, vai explicar como que ele vai fazer. E tá tudo bem, se é pra área da saúde, nós temos que fazer, nós temos que ser amigo dos médicos, procurar nos cuidar, né? Porque você precisa fazer essa prevenção. Lembra que eu falo pras mulheres que o pamparismo é uma prevenção? Para o homem também, vai fazer o exercício pamparismo, sim. E o urologista vai ensinar você. Tá bom, gente? Então, não deixe pra amanhã, corre lá, porque senão vai só agravando. E pra você, minha querida, que tá assim, Vânia, aproveitando que você tá falando do pamparismo masculino, eu gostaria de fazer o pamparismo, eu gostaria de fazer a ginástica íntima. Onde eu devo procurar? Pois bem, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, tá? Pra você correr e garantir sua inscrição, porque estão com vagas limitadas. Estão quase acabando, encerrando as inscrições, e se você não correr, você vai ficar fora dessa turma. Tá bom, gente? E pra você que não deu like, dá o like aqui nesse vídeo, que é importante os homens ouvir sobre essa questão também. E aproveita e se inscreva no canal se não é inscrita. Um beijo e até o nosso próximo encontro.